A Prefeitura aqui de Blumenau está convocando guardas de trânsito aprovados no concurso público. Estão chamando os guardas aí para trabalharem. O Estevam Limana está chegando aqui agora com a informação ao vivo, direto da redação integrada. Como é que funciona agora em Limana? Boa tarde. Olá Rodrigo, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo aqui no Balanço Geral Blumenau. Então, a Prefeitura fez esse chamamento público para os guardas municipais de trânsito. Eles já estão aprovados no concurso e são 28 novos agentes. Vão ser chamados neste momento justamente para passarem por um processo de treinamento preparatório para poderem atuar na Oktoberfest em outubro aqui em Blumenau. Esta que deverá ser uma grande festa aqui da cidade. Os 28 novos agentes devem comparecer até o dia 31, agora de maio, então, no Salão 9 da Prefeitura, às 9 horas da manhã, para fazerem a escolha das vagas e também levar os documentos pessoais para poderem dar seguimento ao processo de admissão com esse concurso público. O início do trabalho deles será no dia 1º de julho. Portanto, você que foi aprovado no concurso para a Guarda Municipal de Trânsito de Blumenau e deve comparecer no dia 31 de maio, então, lá no Salão 9 da Prefeitura. A gente também tem a informação, Rodrigo, dos 617 profissionais aprovados no concurso 2021 relacionados à educação, vão ser convocados também para atuarem na rede municipal de ensino. Eles também começam no mês de julho e os agentes comunitários da saúde também vão iniciar com o seu... vão começar a trabalhar a partir do segundo semestre deste ano. Portanto, aqui em Blumenau, quem já está aprovado nessas modalidades do concurso público vai poder voltar, vai poder iniciar o trabalho aqui na cidade. A gente vê, né, os concursos chamando, o governo do estado também foi assim, a gente conferiu agora há pouco aqui no Balanço Geral. Então, a gente vai vendo novas pessoas, né, entrando no serviço público aqui de Blumenau. Eu volto com você. E só confirmando ali, Estevam, são quantos novos agentes de trânsito, quantos guardas a mais? São 28, Rodrigo. 28, tá bom. Obrigado aí pelas informações. Estevam Limana, ao vivo, da Redação Integrada. É pouco ainda, né, a guarda precisaria de mais agentes pelo tamanho que tem em Blumenau, mas já é alguma coisa, né, está precisando muito aí de reforçar o número de agentes aí da nossa guarda de trânsito aqui de Blumenau.